Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de raciocínio sequencial para o concurso do Detran São Paulo. Para cima da FCC, repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP MPP para o concurso do Detran São Paulo. Entre para a nossa lista VIP. Marcão, fala um pouquinho dessa lista VIP para a gente. Pessoal, somente os alunos que estão na nossa lista VIP, preste atenção, somente a galera que está na lista VIP, vai receber, preste atenção, vai receber um descontinho maneiro na pré-venda desse curso. Estou falando em uma linguagem nossa, sem enrolação. Vai receber um descontinho maneiro na pré-venda desse curso. Beleza? Marcão, o que seria essa pré-venda? Vamos lá. Faremos o lançamento desse curso no dia 11 do 4, na quinta-feira, às 19h. Nas vésperas desse aulão de lançamento, faremos uma pré-venda. E a galera que está na lista VIP receberá no e-mail um link da pré-venda, com condições especiais. Com certeza a galera vai pagar menos. Então, se você quer um descontinho, inscreva-se na nossa lista VIP. Entre para a nossa lista VIP. É muito fácil, é só você colocar o teu e-mail e fazer uma continha. Aí você vai estar cadastrado. Nas vésperas desse aulão, que vai acontecer na quinta-feira, dia 11 de abril, nas vésperas, faremos uma pré-venda, rapidinho, só para contemplar essa galera da lista VIP. Então, não deixe. Entre para a nossa lista VIP. Está aqui. É só você entrar. Sem enrolação. Já estou indo direto ao ponto. E, além disso, pessoal, tem um outro ponto positivo. Além do descontinho, das condições especiais que você vai receber, todas as segundas e quintas, para a galera da lista VIP, você que está na lista VIP, é isso mesmo, receberá conteúdos gratuitos e exclusivos. Segunda-feira é dia de estudo dirigido. E, na quinta-feira, é o dia do resumão MPP. Vai ficar de fora dessa, além também do edital. Você clicando aqui, você baixa também o edital do concurso. Então, pessoal, não fique de fora. Entre para a nossa lista VIP. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar lá. Lista VIP MPP. Recado dado. Agora, simbora, vamos para mais uma dica de raciocínio sequencial. Estou regravando essa questão, tá? Galera, ah, Marcão, já vi você falando dessa questão. Ah, saiu com um errozinho. Aí, a gente está regravando aqui. Beleza? Então, simbora, sem mais delongas. Está aqui as minhas redes sociais. Estou precisando de seguidores. Vai lá no meu Instagram, arroba Marcão MPP. Agora, de verdade, pessoal, questãozinha bem recente da Carlos Chagas. A FCC adora questões de sequência. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Simbora, caneta e papel na mão. Vamos lá. Matemática no papel. Tem que escrever. Na sequência, ó. Na sequência de números. A diferença entre o quinto e o nono termos nesta ordem é igual. Então, pessoal, esse tipo de questão está caindo direto na Carlos Chagas. Ele te dá uma sequência com um determinado padrão. Aí, ele pergunta qual é a diferença do décimo sexto termo para o vigésimo nessa ordem. Ou a diferença do décimo oitavo para o décimo primeiro. Enfim, está caindo direto nas provas da Carlos Chagas. Primeiro passo é a gente entender o que está acontecendo aqui. Qual é a lei de formação dessa questão. Vamos lá. Vou colocar aqui os elementos da minha sequência. A partir do segundo vai acontecer uma coisa bem interessante. preste atenção aqui. Vamos lá. Segundo cara. Segundo termo. É x menos um terço. O segundo é x menos um terço. Um terço. Preste atenção nisso aqui. Quem é o terceiro, Marcão? O terceiro é x menos dois terços. O cara de cima é sempre menos uma unidade. né? Quem é o quarto termo, Marcão? É x menos três terços. O cara de cima é sempre menos uma unidade. O de baixo não se altera. É sempre três. Então, seguindo a lógica, coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Seguindo a lógica. Vamos lá. Quem seria o quinto termo? Vamos lá. Vou te dar um segundinho para você colocar no bate-papo. Vamos lá. A luz chegou. Sai daqui. As trevas, nunca mais. A luz. Vamos lá. É a lei de formação. O padrão. Quem seria o quinto termo? Seria x menos quatro terços. Então, pessoal, eu já posso ir direto para o nono termo. Sem mais delongas. Eu não vou ficar aqui trocando ideia com a questão. Eu não quero o quinto e o nono. Eu não já entendi o padrão da sequência? Então, o nono termo seria x menos oito terços. É sempre menos uma unidade. Acabou. Eu tenho o quinto e tenho o nono. Vou fazer aqui a diferença entre esses caras. Vamos lá. Nesta ordem. Então, vai ser do quinto para o nono. Vai ser x menos quatro terços menos x menos oito terços. Lindo. Tudo lindo. Vamos lá. Sinal de menos. Vai trocar o sinal da galera que está aqui dentro. Vai ficar mais x perdão. Vai ficar menos x mais oito terços. Olha o inimigo querendo agir novamente na questão. Facão no x. Facão. Agora ficou fácil. Menos quatro terços mais oito terços. Como tem o mesmo denominador, é só fazer a continha em cima. Menos quatro com oito vai dar quatro. Então, a resposta seria o quê, pessoal? Quatro terços. versus gabarito letra E de eu vou passar num concurso do Detran. Gostaram dessa super dica, pessoal? Dá o seu gostei aí. Claro, né? Deixe seus comentários aqui, sugestões. Ah, Marcão, eu queria uma questão de raciocínio verbal. Pô, queria uma questão de orientação espacial, orientação temporal. Cara, fala aí que eu estou aqui. Deixe aqui, ó. Seus comentários, comentários, com certeza, na medida do possível, vamos sempre atendendo aí os pedidos de vocês, dos nossos queridos e amados alunos. Beleza? Pessoal, relembrando, entre para a nossa lista VIP. Aqui na descrição do vídeo, em algum lugar, tem o linkzinho para você entrar para a lista VIP. Entrando para a lista VIP, como eu falei, você receberá no seu e-mail condições especiais na pré-venda desse curso. do DETRAN. Lançaremos esse curso no dia 11 de abril, na quinta-feira, e nas vésperas faremos uma pré-venda para contemplar a galera da lista VIP, dando aquele descontinho gostosinho para você e com certeza vai ter um preço diferenciado do lançamento, do dia do lançamento. Mas somente a galera da lista VIP vai ser contemplada. contemplada. Então, pessoal, fique atento ao seu e-mail, a caixa de entrada e o spam. Às vezes, cai no spam e o cara fala marcar, cheio de autoridade, cadê a pré-venda, cadê o link? Vai chegar o link da pré-venda. Pessoal, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente pela nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, que em algum lugar aqui embaixo você vai encontrar esse número ou pelas nossas redes sociais do Matemática para passar Instagram e a nossa página do Facebook. Beleza? Um forte abraço, um beijo no coração e Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!